Essa agüita aqui é nativa por lá, na Bahia. Eles passam aqui. Tudo lá. Aqui direto. Eles trouxeram aqui pra... Não, eles passam a família toda. Eu não ouço. Só que eles ficam pedindo comida na saída do restaurante. A turma dá comida lá no lixo. Faz uma carinha de... De pedinho. De pedinho. Eles ficam dentro do lixo. Aqui, viu? Esperando.